Ó, tá gravando já? Tá, olha o Gifa fixando Olha lá no YouTube lá, se inscreve no canal Pra bater 500 mil essa semana, hein rapaziada A gente ainda tem que ser, já sabe, ó Zero de estes é só maloca Maloca não, maloca é pouco Porque depois de uma cota Percebe que é a terra do louco E o recadão pra molecada Toma é instruído na quebrada Que se rouba a molhada O Gui vai tomar madeira O Nandinho mandou avisar O Gui que mandou avisar Pra quem senta bater de frente Nós é chava quente vai te apelar O Gui que mandou avisar O Gui é o que mandou avisar E se senta bater de frente Nós é chava quente vai te apelar Já trape queijo do louco, montão Tomei de assalto de peça na mão Vai lá pra frente, não quero mais não Toda vez eu vou passar uma visão Corre louca procurando tom Menor sem canção de paz, sou fogo O crime te tirando o fio do poço O Gui que mandou avisar 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 Toda vez eu vou passar uma visão Corre louca procurando troco Menor sem canção de paz, sou fogo O crime te tirando o fio do poço O Gui que mandou avisar 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 Ricos comédia, nós da corda pra os meus se forcar Ricos comédia, nós da corda pra... Oi, oi, deixa eles pensar que não tá sendo visto Pode até passar batim, mas não de percebito Tô fora de perreca, atrasalado, sai bala Ricos comédia, nós da corda Oi, oi, ricos comédia Por quê? Ó, 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 ó Para usar ela quebra, ela se dizem amigo Mas quando subir as costas, virar seu cordinho Para usar ela quebra, ela se dizem irmão Só que não, né, fia? Mas quando acaba o seu peixe virar parão Para usar ela quebra, ela se dizem resposta na costa Mas quando acaba o seu amor, nem ela se dá onça Tudo está parecendo uma rolinha O mundo vai adivinhar, e pra extrair Será que o Abobão não tem mais salvação? Ou não? Só sei que não, seu voz de pedra é o seu leão Será que o Abobão não tem mais salvação? Ou não? Só sei que não, seu voz de pedra é o seu leão Vem, 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 vem Finalizando Dê Um